Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Eu saí? Mas quem disse que eu ia sair daqui? Eu disse. Eu não disse. Eu não disse. Se eu disse também não me lembro. Quer dizer, também já estou ficando com Alzheimer, sei lá. Mas eu não disse. Eu não disse isso. Que eu saí daqui a Canadá. Já estou aqui há tantos anos. Já tenho aqui risos e de bananeiras e tudo. Já tenho mais 3 metros e de fundo de risos. E eu não saio de quem. E quem disse isso está enganado. E depois eu tinha um para me ajudar e agora já tenho mais um. Vou contratar mais um para vir para aqui me ajudar. E quais as condições que eu quero aí? Não é muita coisa que ele exigiu. Eles só exigiram para deixar de matar os pumbos. E tal. Só esse. Não é só esse senhor. É proibimento a porcos no Natal a Porto. Proibimento a porcos. E vou me entreter aqui. E vou ficar aqui pelo menos mais uns 10 anos. Sim senhor. Quero dizer matar porcos. Vai para o Matadouro. Para o Funchale. Leva os porcos para lá. E já vem o Choresce para a porta. Vai ser resolvido. E está resolvido. E cá vou ficar aqui. E não sai daqui. Vem. E não sai daqui. Vou ficar aqui. Vou ficar. Vem.